E aí galera, suave, aqui quem fala é o Murilo e hoje eu vim trazer pra vocês Dragon Ball Ridge no Roblox e bom, se vocês querem mais vídeos assim, dê seu like E se você é novo no canal, se inscreve aí porque temos vídeos todos os dias E ativa o sininho pro YouTube notificar você quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então vamos lá né galera, e bom, eu queria falar pra vocês sobre o Zenkai né Porque tem muita gente que não sabe como funciona o Zenkai e tal Eu vou mostrar aqui pra vocês e vou ensinar pra vocês como que funciona Bom, vamos lá, e bom, o Zenkai é assim Quanto mais Zenkai você tem, mais forte você fica E com o Zenkai você consegue desbloquear formas Eu vou mostrar aqui pra vocês as formas que a gente consegue desbloquear Vamos lá, vem aqui em Skill, em Modos, aqui ó Vamos lá, vamos lá, cadê, cadê, cadê? Tá aqui pra baixo velho Cadê? Aqui ó, Potara Potara a gente precisa de quantos Zenkais? Um, aliás, vocês podem ver que tá ali ó Um Zenkai que a gente precisa pra desbloquear o Potara Aí quando você tiver um Zenkai você vai conseguir desbloquear dessa forma Se você não tiver um Zenkai você não vai conseguir desbloquear Você não vai conseguir usar Mesmo que você apertar em Select aqui você não vai conseguir usar Porque você não tem o Zenkai Ou você não tem os status Mesmo que você tenha os status você não vai conseguir usar se você não tiver o Zenkai Então vamos lá O Blue Evolution aqui não precisa O Super Saiyan 6 não precisa O Tristinto não precisa O Tristinto dominado não precisa de Zenkai O Omni O Omni precisa de dois Zenkais Vocês podem ver ali ó Dois Zenkais O Flame que é o Chama aqui né Precisa de três Zenkais O Geada que é o Frost Precisa de três Zenkais O Jiren a gente precisa de cinco Zenkais O Super Saiyan White a gente precisa de oito Zenkais O Xeno a gente precisa de nove Zenkais O Demo a gente precisa de quatorze O Galaxy vinte e cinco O Super Saiyan Blue três a gente precisa de vinte e sete Zenkais O Super Saiyan Rose três a gente precisa de trinta E aí vai velho Por isso que vale a pena desencar Porque vocês vão conseguir desbloquear essas formas aqui Porque se você não tiver Zenkais Seu máximo vai ser quarenta e cinco milhões Em tudo Se você desbloqueia Se você dá um Zenkais Você ganha mais dois status Tipo Se eu ganho Se o meu máximo era quarenta e cinco milhões Com um Zenkais Você ganha mais dois certo E aí vai pra quanto Vocês vão ter quarenta e sete milhões de status Seu máximo vai aumentar velho Por isso que vale a pena desencar Ok Fora que quando você desencar Você ganha cinquenta de XP Tipo se eu ganho É... Novecento Bom Se eu ganho novecentos e cinquenta Se eu ganho novecentos e cinquenta E eu dei um Zenkai Eu vou ganhar mais cinquenta XP Por causa do um Zenkai E cada Zenkai que eu dou Eu ganho cinquenta de XP Certo? Se eu upo É... Novecentos e cinquenta E eu dei um Zenkai Vai aumentar né Cinquenta por cento Então eu vou ganhar mil Se eu ganhar Se eu ganhava antes Novecentos e cinquenta Com Mais cinquenta Total vai ser Mil Entendeu? E aí sempre vai indo velho Cada Zenkai que você vai dando Você vai ganhar cinquenta Cinquenta de XP Por isso que ajuda demais E também tem a sala do tempo Que vocês podem usar A câmera de gravidade O planeta do Bios Vocês podem ver que ali Eu preciso de Zenkai O planeta do Bios A gente precisa de cinco A sala de gravidade de cinco A sala do tempo A gente precisa do Super Saiyan God E galera Vai aparecer umas prints na tela De quanto vocês precisam Pra cada Zenkai Beleza? E bom Pra vocês conseguirem fazer O botão de Zenkai Aparecer aqui nos seus status Que ele aparece aqui tá Aí vocês precisam assim Tá O primeiro Zenkai A gente precisa Sei lá Vamos dar um exemplo aqui A gente precisa de um milhão Você tem que deixar um milhão Em ataque Um milhão em defesa Um milhão em ki E um milhão em agilidade A gente tem que deixar Nesses quatro os status aqui Um milhão Aí o botão de Zenkai Vai aparecer Não vai adiantar Se você deixar um milhão Só em ataque Não vai aparecer Ah, mas eu deixei em defesa E em ataque Não vai funcionar Porque não tem agilidade E não tem em ki Tem que deixar Nesses quatro os status É pra isso que serve o Zenkai E também tem como Comprar o Zenkai Aqui na loja Aqui ó Impulsionar aqui ó Aumenta um Zenkai 500 Obux Quem quiser pagar aí mano Vocês podem comprar cinco Só que não vale a pena Velho Se vocês forem comprar Compra quando vocês Estiverem no 25 Porque aí vocês vão Comprar cinco E vão pro 30 Ou nem compra né mano Porque é uma perda de tempo Velho Tipo É mal fácil de conseguir Não é tão difícil Ou vocês podem comprar aqui ó Esse 1.5 vezes aqui de XP Que vai aumentar Tem esse aqui de 2 Tem esse aqui de 5 vezes Vai durar uma hora Esse aqui total status É essa quantia que você vai ganhar Quando você for ocupar Eu acho que é isso mano Eu não sei Porque eu não comprei isso Quando isso veio É quando eu já tava full velho Mas ok É pra isso que serve o Zenkai Tá Espero ter ajudado vocês Quem não sabia Como usar o Zenkai Como dar o Zenkai Beleza Quando você dar o Zenkai Seu status é resetado Tá Vai voltar do zero Mas Em compensação Você vai ocupar Um pouquinho mais rápido E aí vai Por isso que tem A sala de gravidade Planet do Bills E a sala do tempo Pra te ajudar A ficar mais forte velho Ok Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Já sabe Deixem seu like Então beijo Um abraço pra vocês E fui Então tchau Tchau